Vamos ver os melhores modos de obter produtos do Aterra pelo menor preço. Considere criar uma conta de cliente preferencial. Com sua própria conta, você pode comprar produtos a preço de atacado com 25% de desconto sobre o preço de varejo. Você pode também se inscrever em nosso programa de fidelidade LRP. Nele, você junta pontos ao participar de um pedido mensal recorrente personalizável. Esses pontos podem ser trocados por produtos do Aterra. Em outras palavras, quando você se inscreve no programa de fidelidade LRP, está se inscrevendo para receber produtos grátis. Os pontos de fidelidade LRP acumulam-se com cada pedido LRP que você fizer com um mínimo de 50 PV. Você começa a ganhar os pontos a 10% do seu PV. A porcentagem cresce a cada trimestre até chegar a um máximo de 30% em pontos. E ainda, quando você faz um pedido online, ganha também 100% de seus custos de envio, como pontos. As vantagens não param por aí. Você pode participar também do produto do mês. Faça um pedido LRP com 125 PV ou mais até o dia 15 do mês e enviaremos a você o produto do mês gratuitamente. Não é preciso fazer um pedido de 50 PV ou mais a cada mês. Desde que seu pedido tenha pelo menos um PV, você manterá os pontos acumulados. Vamos repassar tudo. Um pedido mínimo de um PV mantém seus pontos acumulados. Um pedido mínimo de 50 PV rende até 30% de seu PV em pontos em sua conta. Um pedido mínimo de 100 PV conquista bônus. Apenas consultores de bem-estar. Um pedido mínimo de 125 PV dá direito ao produto do mês gratuito se for feito até o dia 15. O programa de fidelidade LRP recompensa as pessoas com os produtos que desejam e necessitam em sua vida diária. Nossa missão é mudar o mundo. Uma gota, uma pessoa e uma comunidade de cada vez. Uma gota, uma pessoa e uma pessoa e uma pessoa com os produtos que desejam e necessitam em sua vida de cada vez.